Está no ar o canal Rogocefe, consultoria em produtividade. Vamos voltar a falar das funções de compatibilidade. Aquelas funções que eram utilizadas em versões antigas do Excel, de 2007 para trás, e precisaram ser ajustadas para serem utilizadas nas novas versões. E a função de hoje é a função desvipad.p, retorna o resultado do desvio padrão populacional. Com a sintaxe desvipad.p, você vai escolher ou digitar os números que você achar necessário. Vamos para a planilha que eu vou mostrar como é que funciona. Estamos aqui novamente com a nossa planilha. Então, nessa videoaula eu não vou focar muito na construção dessa planilha aqui, dessa tabela. Porque a função desvio padrão populacional é muito parecida com a videoaula que eu gravei anteriormente, que é a desvio padrão por amostragem. A única diferença vai ser aqui. Aqui é para ser n-1, que é a fórmula do desvio padrão por amostragem. E já no populacional, sim, é essa função aqui. É dividido por n, somente n, não menos 1. Então, o que acontece? Eu ensinei lá, passo a passo, você fazer essa planilhinha, você vai digitar os valores aqui, automaticamente ela vai trazer para você o resultado da soma das médias dividido pelo número de amostras. E vai também trazer para você o desvio absoluto, o resultado, né? E por fim, vai calcular para você também automaticamente a variância. E aí, para eu finalizar, vai te trazer o resultado do desvio padrão. Ok? Então, se você quiser, passo a passo mesmo, é só assistir essa videoaula aqui, desvio padrão por amostragem. Então, aqui você vai digitar os valores que você coletou, de uma determinada pesquisa, enfim, e já vai trazer o resultado automaticamente. Então, vamos pôr aqui um valor aleatório. Vou colocar aqui 1. Faça comigo aí também, tá? Essa planilha está disponível para download, o link está na descrição do vídeo. 2, aqui a gente põe 4, aqui a gente põe 8, aqui a gente digita 16. Então, esses dados aqui coletados nos deu que o desvio padrão populacional deu 5,45. Então, você vê que a planilha já calculou automaticamente. Veja que as funções vão aparecendo, ó. Então, a soma das médias, ele somou tudo isso aqui. Número de amostras, ele contou só as células que têm realmente informação, ó, 5, e já dividiu um pelo outro, deu 6,2. Depois, ele calculou o desvio absoluto, como esse menos esse, né? Deu 5,2. Esse menos esse deu 4,2. Esse menos esse deu 2,2. E assim por diante. Aqui fizemos uma conversão, porque o desvio não pode ficar com valores negativos. Então, a gente fez aqui uma fórmula, que é o se erro, junto com o abs, que é absoluto, e já converteu para positivo. Feito esse resultado, vem para cá e ele pega esses valores aqui e eleva ao quadrado, dando esses valores aqui, ó, automaticamente. Não é nossa, as formas vão aparecendo. E aí, por final, ele vai somar tudo isso daqui, certo? Vai dividir pelo número de amostras, dessa vez não é menos 1, é somente o número de amostras, que vai dar esse valor. E aí, calculado a raiz desse valor, chega nesse daqui. E aí, bate certinho com essa fórmula que está aqui. Essa foi a videoaula, o desvio padrão, e o desvio padrão por amostragem, né? E o desvio padrão populacional. Não vou entrar em detalhes, porque o desvio padrão por amostragem já tem tudo detalhadinho, função por função. Mas se você quiser que eu entre em detalhes, me aprofunde um pouco mais, deixe aí nos comentários do vídeo, que eu faço uma videoaula para você personalizar, ok? Antes de finalizar o vídeo aqui, pessoal, então vamos fazer um teste para ver se realmente a nossa planilhinha está funcionando corretamente. Vamos imaginar que você não queira ter esse trabalho todo, você queira só pegar as informações e jogar na fórmula. É bem simples aqui, ó. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui mesmo, ó. Igual. Desve. Veja que vai aparecer aqui já, ó. O A, nas versões novas do Excel, é a versão por amostragem. Ele vai pegar esse N aqui e vai pôr o menos 1 aqui na forma. E o desvio pad.p é o que a gente quer realmente calcular. Dá um tab aqui. Essa aqui é a versão nova do Excel, tá? Mas não muda nada, olha. Ele vai pedir para você escolher os números. Então, clica aqui, ponto e vírgula. B3, ponto e vírgula. C3, ponto e vírgula. D3, ponto e vírgula. E3, ponto e vírgula. Perdão. Fecha parênteses. Dá o Enter. Veja, deu 5,45. 5,45. Agora vamos ver na função, na versão antiga, anterior a 2007. É a mesma coisa. Igual. Desve.p. Você vai vir aqui, ó. Desve.p. Você vê que está até com uma setinha aqui. Um símbolo de... De rejeição, né? Não sei. Um símbolo de alerta, que é para versões antigas, tá vendo? Essa função está disponível para compatibilidade com o Excel 2007 anterior. Mas você vai ver que é a mesma coisa, ó. Dá um tab aqui. Ele está pedindo os números. Então, de novo. A3, ponto e vírgula. B3, ponto e vírgula. C3, ponto e vírgula. D3, ponto e vírgula. E3. Fecha parênteses. Dá o Enter. Olha aí, tá vendo? O mesmo resultado. O mesmo valor. Está igualzinho. Então, a nossa planilha aqui, para você aprender e reforçar seus conhecimentos Excel, está funcionando corretamente. E a função também está funcionando corretamente. Você agora sabe calcular o desvio padrão por amostragem, o desvio padrão populacional, tanto no Excel ali, né? Na construção de uma planilhinha, vendo os valores passo a passo, como também com a função aqui que a gente acabou de criar. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Também ofereço serviço de consultoria para o segmento logístico e industriais. Atuo como freelancer na criação de planilhas Excel. E também aplico reforço, tanto presencial como online. Entre em contato comigo, Gmail, Facebook, Instagram e o LinkedIn. O link está na descrição do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se nosso bom Deus assim permitir. Tchau!